Deus de Jacó Grande eu sou Rei dos anjos Homem, Deus Voz de muitas águas A canção dos céus Um trovão que ecoa Tua glória às nações Ruja o leão de Judá Ruja o Senhor 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 Oh, 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 oh Verbo viva, glória em Sião O Messias que encarnou Tu somente és digno Abriu o livro e nos comprou Cordeiro que foi morto Leão que ressuscitou Uja o leão de Judá Uja o Senhor 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 Uja o leão de Judá Ele virá, abra o caminho ao Senhor Levantem os valis, aplanem os montes 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 Ruja o leão de Judá, ruja o Senhor 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 Ruja o leão de Judá Ruja o Senhor Ruja o leão de Judá Ruja o Senhor Levantem os vales Aplanem os montes 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 Obrigado.